Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer 4 penteados super fáceis pra quando você tiver com o cabelo oleoso ou naquele bad hair day. São penteados bem fáceis que vão quebrar muito o seu galho. Eu espero muito que vocês gostem. Então continuem assistindo pra aprender. A CIDADE NO BRASIL 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 aplicar, você faz assim, pra que ele espalhe bem. Eu vou mostrar esse meu outro lado aqui que é bem oleoso, ó. Eu vou aplicar aqui também. E aí eu vou espalhar, pra não ficar com pó. E ele fica assim, é muito, muito legal. Eu adoro shampoo a seco, principalmente quando eu tô com pressa assim, eu preciso sair de casa e to lá com o cabelo oleoso e eu sei que não vai dar tempo de lavar. Então eu aplico o shampoo a seco e saio arrasando. Então agora você não tem mais desculpa pra sair com o cabelo oleoso de casa, vai lá e compra o shampoo a seco e problema resolvido. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dos penteados. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei aí embaixo e compartilhar com as suas amigas também que tem esses probleminhas de cabelo oleoso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo que eu vou deixar o link pra vocês clicarem e pra vocês se inscreverem, ok? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo!